Por que a Vivo decidiu criar uma solução de Big Data voltada para o varejo e mercado financeiro? A Vivo viu que utilizando os dados que ela hoje tem e que ninguém mais tem acesso, nós conseguimos trazer alguns insights bastante importantes para esse mercado, informação que a gente gestiona e que é exclusiva nossa. Com relação à privacidade dos dados, como que acontece essa relação quando se tem um banco como cliente, por exemplo? Claro. A gente hoje garante, end-to-end, 100% da segurança dessa informação. E mais do que isso, quando retornamos uma resposta para os nossos clientes, a gente nunca retorna com dados do usuário. Sempre é um score, sempre é um número. A gente nunca retorna nada da informação dos nossos usuários. E além disso, para que nós possamos fazer a consulta, é necessário que o usuário dê o de acordo dele para que seja feita primeiramente essa consulta, esse resultado. Com relação à integração, como é que funciona essa entrega desse score para o cliente? São ambientes integrados? Vocês têm acesso aos dados dos correntistas dos bancos, por exemplo, ou dos clientes de um varejo? Eles têm acesso aos dados da Vivo? Como é que funciona? Nenhuma informação, nem do banco, nem dos dados da Vivo são compartilhadas. O que acontece é um sistema de pergunta-resposta, onde o banco ou o varejista nos pergunta um determinado cadastro e nós respondemos se ele tem ou não um risco de propensão à fraude. Mas nenhuma informação é compartilhada, nenhuma informação do usuário é divulgada. Nem nossa e nem dos bancos. O que levou a Vivo a investir em Big Data como ferramenta de negócio e de receita? Na verdade, a Vivo agora está com um direcionamento muito forte de sair do mercado simplesmente de telecomunicações e passar para o mercado digital. A gente é muito forte hoje, líder de mercado, mas existe uma necessidade de digitalização que não somente compreende IoT, mas também Big Data. E essa faz parte da transformação que a nossa empresa tem feito. Com relação à solução, vocês fizeram piloto, a solução já está disponível, já tem cliente usando? A solução já está disponível, foram feitos dois POCs e nesses dois POCs nós conseguimos endereçar praticamente 90% dos riscos de propensão à fraude que nos foram endereçados. Com relação à fraude, o que exatamente esse score promete para o usuário? O score do antifraude, ele promete entregar para o nosso cliente a propensão daquele cliente que está buscando um crédito ou comprando um produto, ser ou não a pessoa que ele informa ser. E nós devolvemos ali um score dizendo se existe uma propensão alta ou baixa de ter um risco de fraude.